Digitalizar pelo menos 10 mil minutos de filmes do cinema português relacionados com a temática do mar e abrangendo mais de um século de produção cinematográfica. Este é o objetivo do programa Filmar da Cinemateca Portuguesa, jogando com as palavras filme e mar. Numa altura em que Lisboa se prepara para acolher a Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas, a Cinemateca Portuguesa tem em curso um programa com financiamento europeu de 880 mil euros. Num balanço do trabalho que se iniciou em 2020, já foram digitalizadas 55 curtas-metragens e 7 longas-metragens, num total de 1.440 minutos. Há sobretudo uma consciência muito grande de que o mar foi uma matéria profundamente manipulada e sendo profundamente manipulada, quem a manipulava era consciente de que o mar lhe escapava permanentemente, razão pela qual existem muitas sequências em que se acha que se está a filmar o mar, mas na verdade se está a falar de perda, se está a falar de revelação, se está a falar de desistência, mas também de redescoberta. Portanto, há um lado mítico na nossa relação com o mar que passa pelas imagens em movimento e que o cinema devolve como qualquer coisa que não é materializável, que não é concretizável e que, portanto, não se consegue agarrar. O projeto de digitalização prevê retrospectivas no final do programa, mas a Cinemateca está já a programar sessões com alguns dos filmes digitalizados, cumprindo um dos objetivos, devolver o cinema português aos espectadores. Podermos efetivamente devolver estes filmes em todos os formatos e plataformas que imaginarmos. Portanto, existirão edições em DVD, estarão disponíveis na Cinemateca Digital, são feitas sessões na Cinemateca, são feitas sessões em festivais, são emprestados para museus, são apresentados lá fora. Foram já digitalizados documentários, filmes de promoção turística, filmes informativos sobre práticas culturais e sociais relacionadas com o mar, obras propagandísticas do Estado Novo e algumas obras de ficção. Todos os filmes de encomenda, produzidos pelo regime, que têm no mar um desígnio nacional de construção da própria identidade e que, portanto, existem muitos filmes carregados de ideologia. E, portanto, não basta digitalizar os filmes. É preciso, ao digitalizar, encontrar formas de apresentação desses filmes, que possamos encontrar, contextos adequados para que esses filmes sejam relidos à luz daquilo que nós hoje sabemos. Mais do que fazer uma simples digitalização e disponibilização ao público destes filmes, a Cinemateca quer propor novas leituras do cinema português em estreita colaboração com festivais, cineclubes e museus. Tiago Bartolomeu Costa diz que, com o trabalho já feito, a Cinemateca provou que era possível traçar na história da produção de cinema em Portugal uma linha contínua transversal a todos os géneros, que é o mar.